De que 50 meninos negros foram transferidos para São Paulo em 1933 e viveram como escravos até os 80 anos e descobriram dois sobreviventes que contaram toda essa história. A pergunta é qual é a reparação possível para essa coisa que ocorreu não no tempo da escravidão, mas em 1933. Então isso a gente tem feito não só a exibição do filme, mas seguido de um debate sobre reparação da escravidão e trabalho escravo. E com isso nós temos conseguido primeiro manter o debate aceso nas várias seccionais e subseções da OAB. A produtora cedeu os direitos para a OAB e para a Comissão da Verdade. Isso tem motivado a falar sobre reparação da escravidão e trabalho escravo. Então cada município brasileiro tem uma história para ser contada e uma reparação para ser planejada. Qual é a reparação possível? Fala-se muito em planos, em fundos de reparação, mas normalmente quando fala em fundo a conversa acaba. Em dinheiro, em pecúnia. Então tem muitas... A história do Luiz Gama é um exemplo que a reparação pode se dar por outros meios. Inicialmente ele foi reconhecido como herói brasileiro pelo Conselho Federal Brasileiro já com 140 anos depois de morto. Isso mobilizou a mídia na semana inteira nacional. Tem uma história de um herói negro em cada município. Então me conta aí, manda para o Conselho Federal do OAB, para o e-mail comissões arroba oab.org.br, que talvez vocês coloquem aqui na edição, e diz assim, eu quero contar a história do herói brasileiro na subsessão ou no município tal. Vai atrás do presidente da sua subsessão, atrás do presidente da seccional e não sai de lá até ele concordar e contar essa história, não só para o seu município, para o seu estado e nacionalmente. Nós vamos descobrir os heróis brasileiros que construíram essa pátria e que foram e estão esquecidos. Vamos fazer tremer o chão dessa terra. Isso aí. Reunir o trabalho de todo mundo junto. Afinal de contas, a gente está falando de uma população brasileira. É da população brasileira, é a história de toda a população. E que não é só dos negros e que não é só da OAB. Sim, claro, com certeza. Doutor Humberto, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Sucesso no trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri